Pra me conquistar, botar uma cela em meu cavalo Limpar várias poras no chicote da avistrala Tomava cachaça lá no bar do vaqueiro Agora mesmo de ambas de marido fuleiro Eu sempre fui vaqueiro, puxa, foi a profissão Você que me chamou pra dentro do caminhão Gostou da pegada de ser mulher do vaqueiro Conhecendo a minha fama de raparigueiro Sua briga sem motivo, você não foi enganada Mamãe te falou que eu gostava de vaquejada Me conheceu na farra no meio do desmantelo Avisa a mulherada que o vaqueiro tá solteiro Me conheceu na farra no meio do desmantelo Avisa a mulherada que o vaqueiro tá solteiro Pra me conquistar, botar uma cela em meu cavalo Limpar várias poras no chicote da avistrala Tomava cachaça lá no bar do vaqueiro Agora mesmo de ambas de marido fuleiro Eu sempre fui vaqueiro, puxa, foi a profissão Você que me chamou pra dentro do caminhão Gostou da pegada de ser mulher do vaqueiro Conhecendo a minha fama de raparigueiro Sua briga sem motivo, você não foi enganada Mamãe te falou que eu gostava de vaquejada Me conheceu na farra no meio do desmantelo Avisa a mulherada que o vaqueiro tá solteiro Me conheceu na farra no meio do desmantelo Avisa a mulherada que o vaqueiro tá solteiro Segura a pegada de ser mulher do vaqueiro Vai, vai Eu sempre fui vaqueiro, puxa, foi a profissão Você que me chamou pra dentro do caminhão Gostou da pegada de ser mulher do vaqueiro Conhecendo a minha fama de raparigueiro Sua briga sem motivo, você não foi enganada Mamãe te falou que eu gostava de vaquejada Me conheceu na farra no meio do desmantelo Avisa a mulherada que o vaqueiro tá solteiro Me conheceu na farra no meio do desmantelo Avisa a mulherada que o vaqueiro tá solteiro Música Música No caminhão do vaqueiro Vamos se desmantelar Aqui atrás em uma caminhão, motel e bar Tem cama, banheiro, televisão e ar Mulher de todo tipo e cachaça não pode voltar Segura o movimento que saiu no nascimento Na pegada do vaqueiro Chego na vaquejada com o paredão Obrigado, vim do gifão nascimento Pra ninguém ficar parado Meu cavalo é top, sou um vaqueiro testado Nas novinhas dou a roxo, na boiada dou a bala Se liga, mulherola, o vaqueiro chegou Ficou bonito e cheiroso, doido pra dar amor Eu já bati assim, agora é só condição Eu na bolheirada e levo pro meu caminhão Vem comer! No caminhão do vaqueiro vamos se desmantelar Aqui atrás em uma caminhão, motel e bar Tem cama, banheiro, televisão e ar Mulher de todo tipo e cachaça não pode voltar No caminhão do vaqueiro vamos se desmantelar Aqui atrás em uma caminhão, motel e bar Tem cama, banheiro, televisão e ar Mulher de todo tipo e cachaça não pode voltar Chego na vaquejada com o paredão Obrigado, vim do gifão nascimento Pra ninguém ficar parado Meu cavalo é top, sou um vaqueiro testado Nas novinhas dou a roxo, na boiada dou a bala Se liga, mulherola, o vaqueiro chegou Ficou bonito e cheiroso, doido pra dar amor Eu já bati assim, agora é só multição Reúna a mulherada e levo pro meu caminhão No caminhão do vaqueiro vamos se desmantelar Aqui atrás em uma caminhão, motel e bar Tem cama, banheiro, televisão e ar Mulher de todo tipo e cachaça não pode voltar No caminhão do vaqueiro vamos se desmantelar Aqui atrás em uma caminhão, motel e bar Tem cama, banheiro, televisão e ar Mulher de todo tipo e cachaça não vai faltar Suamusica.com Cheguei hein, tô na área Gilma Nascimento E doidinho Me diz que tem dinheiro, que é esse o patrão Tem carro rebaixado, cavalo, paredão Mas se juntar os dois não conta meu a razão Vem pra cá doidinho, vou te mostrar o que é pressão Fazendo a ceia de cabo, cavalo de milhão Já tive um particular, carro importa de emoção O que você gasta por dois eu tô gastando é com razão Chego na balada, sempre me dou bem Meu bolso parece aquário Tenta matade sem, estilo fazendeiro A mulher nada gosta do vaqueiro Virou doidinho, meu espante tá na moda Ei doidinho Respeita o vaqueiro Encançando e vaquejada, a gente rasga dinheiro Respeita o vaqueiro, a motouro, nós deita na face Mulher, nós deita na cama Respeita o vaqueiro, encançando e vaquejada A gente rasga dinheiro Respeita o vaqueiro, a motouro, nós deita na face Mulher, nós deita na cama Ele fala mal de vaqueiro, se é só ostentação E diz que tem dinheiro, que é esse no patrão Tem carro rebaixado, cavalo faredão Mas se juntar os dois, não contra deu a razão Vem pra cá doidinho, vou te mostrar o que é pressão Fazenda cheia de gado, cavalo de um milhão Já tinha um particular, carro importado em moção Que você gasta por dois, eu tô gastando é corração Chego na balada, sempre me dou bem Meu bolso parece aquário, tanta nota de cem Estilo calzendeiro, a mulherada gosta O vaqueiro vira o perdoe, meu esporte tá na moda Ei doidinho, respeita o vaqueiro Encançando e vaquejada, a gente rasga dinheiro Ei doidinho, respeita o vaqueiro, a motouro, nós deita na face Mulher, nós deita na cama Ei doidinho, respeita o vaqueiro Encançando e vaquejada, a gente rasga dinheiro Ei doidinho, respeita o vaqueiro, a motouro, nós deita na face Mulher, nós deita na cama Vai descendo a dupla, pai e filho, Giovanni e Delvani Representando o Parque Raiar, a Zé Boca Maranhão E hoje tem forró aqui, nossa vaquejada Hoje tem o forrozeiro Gilvão Nascimento De dia na vaquejada e a noite no forró E seguro o movimento Cheguei, nação forrozeira Alô vaqueiros do meu Brasil, a nação forrozeira Eu vou pra vaquejada Só penso nela Abro a cancela Vejo ela na estrada Isso é amor Uma ilusão Dentro do meu coração Vaqueiro da noitada Olho pro chão E vejo o céu Na noite a ser Tanto um tetel Menina linda Acabou meu coração Eu meto a cara do mundão E só vivo pensando nela Eu vou pra vaquejada Só penso nela Abro a cancela Vejo ela na estrada Isso é amor Uma ilusão Dentro do meu coração Vaqueiro da noitada De dia na vaquejada A noite no forró Vamos pra vaquejada Bora arrochar o nome Pra farrear Eu sempre tiro o tempo Seguro o movimento Que serve o nascimento Tamo junto Nação forrozeira Bora vaqueiro Bora meu vaqueiro Gilvão Eu vou pra vaquejada Só penso nela Abro a cancela Vejo ela na estrada Isso é amor Uma ilusão Dentro do meu coração Vaqueiro da noitada Eu vou pra vaquejada Só penso nela Abro a cancela Vejo ela na estrada Isso é amor Uma ilusão Dentro do meu coração Vaqueiro da noitada Eu vou pra vaquejada E não derrubo o boi no chão Eu tô sofrendo Nas bandas do meu sertão Sou teu cavalo Perdi a cela Espora Perdi minha boiada E a cachaça toda hora Eu vou pra vaquejada Só penso nela Abro a cancela Vejo ela na estrada Isso é amor Uma ilusão Dentro do meu coração Vaqueiro da noitada De dia na vaquejada A noite no forró Vamos pra vaquejada Bora arrochar o nó Pra farrear Eu sempre tiro o tempo Seguro o movimento Que serve o meu nascimento Você de lá e eu de cá Você de lá e eu de cá Eu assisto o tempo Eu assisto o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Eu só quero te ver Eu só quero te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Segura o movimento Que serve o meu nascimento Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância tu é Assista o tempo passar Tento me dispensar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Só preciso de você De você É mais uma Do repertório E o novo De Giovana Cimel Há muito tempo Eu sonhava em te reencontrar Pois o destino foi covarde E eu nos separar Eu juro não acreditava Te ver novamente Cara a cara Hoje você e eu Outra vez o amor se rendeu A gente foi ficando Ficando, ficando De repente De repente o pavio acendeu A bomba estourou Já tão espalhando Que a gente ficou Você é casada E eu também sou Mas entre nós dois O safado é o amor A bomba estourou Já tão espalhando Que a gente ficou Você é casada E eu também sou Mas entre nós dois O safado é o amor Uou, 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 uou Entre nós dois O safado é o amor Uou, 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 uou Mas entre nós dois O safado é o amor Segura o movimento E o Sérgio vai nascer E o repertório Há muito tempo Eu sonhava em te reencontrar Pois o destino foi covarde E eu nos separar Eu juro não acreditava Te ver novamente Cara a cara Hoje você e eu Outra vez o amor Se rendeu Mas o que foi ficando Ficando, ficando Ficando De repente o pavio acendeu A bomba estourou Já tão espalhando Que a gente ficou Você é casada E eu também sou Mas entre nós dois O safado é o amor A bomba estourou Já tão espalhando Que a gente ficou Você é casada E eu também sou Mas entre nós dois O safado é o amor Uou, 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 uou Entre nós dois O safado é o amor Uou, 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 uou Mas entre nós dois O safado é o amor Música 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 Bora balançar Seguindo o movimento Que só a gente conversando Sexta eu em off na balada Fui forçado Fui forçado a sair de casa Meus amigos Sabem que eu não nego Open Bar Me dei um vale night Deus me livre Ela me acha Tudo arquidatado Pode beijo sem batom Mesa sempre nova Dois murinhos Vai dar bom Já tava no clima Tras e me apaixonando A perna gelou Meu celular tava vibrando Música A casa caiu A policia tá chegando A mulher tá me lidando Se esconder ela não acha Fugiu do quadrante Manda o cheque lá de casa A policia tá chegando A mulher tá me lidando Se esconder ela não acha Fugiu do quadrante Manda o cheque lá de casa Música Bora Brasil Se esconder o novo Vai Vai Certo eu em off na balada Fui forçado a sair de casa Meus amigos Sabem que eu não nego Open Bar Me dei um vale night Deus me livre Ela me acha Tudo arquidatado Pode beijo sem batom Mesa sempre nova Dois murinhos Vai dar bom Já tava no clima Quase me apaixonando A perna gelou Meu celular tava vibrando Deu meu A casa caiu A policia tá chegando A mulher tá me lidando Se esconder ela não acha Fugiu do quadrante Manda o cheque lá de casa E a policia tá chegando A mulher tá me lidando Se esconder ela não acha Fugiu do quadrante Manda o cheque lá de casa E você escolhe a melhor roupa E você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro Me disse adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Beijou a boca errada Vem toda a boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Só daquela vida perfeita E você tanto espera Ei, Vera Ei, Vera Aí você se lembra Que a gente se completa E vai contar pra mim Se for um pouco esperto Só daquela vida perfeita E você tanto espera Ei, Vera Se for um pouco esperto Segura um pouco esperto Segura um pouco esperto E que se adiantou alguma coisa, procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas, com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim, não teve jeito, aí lembrou de mim, não teve jeito Vem comigo Brasil! Beijou na boca errada, lembrou da boca certa Entrou na gelada, lembrou da minha coberta Sabe aquele alguém perfeito que você tanto espera? Eu fera, eu fera Aí você se lembra, que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Sabe aquele alguém perfeito que você tanto espera? Eu fera, eu fera Beijou na boca errada, lembrou da boca certa Entrou numa gelada, lembrou da minha coberta Sabe aquele alguém perfeito que você tanto espera? Eu fera, eu fera Aí você se lembra, que a gente se completa E vai voltar pra mim, se for um pouco esperta Sabe aquele alguém perfeito que você tanto espera? Eu fera É mais um sucesso que hoje eu quero que você tanto espera? Com o nascimento Brasil E se for um pouco esperta? Quem planta aqui, olha aqui Todo mundo falava Eu tava errado, não queria ouvir Olha aí Eu pagando os pecados Quem enganou foi enganado Toguei o certo pelo duvidoso Feito a coração otário e teimoso Olha o tamanho da besteira Que eu fui fazer Troquei quem eu amava Só pra ficar com você Rap, 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 rap Rap, 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 rap Isso é coisa de bandida Rap, 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 rap Rap, 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 rap Acabou com a minha vida Mas eu gosto de você Quem planta aqui, olha aqui Todo mundo falava Eu tava errado, não queria ouvir Olha aí Eu pagando os pecados Quem enganou foi enganado Troquei o certo pelo duvidoso E da coração otário e teimoso Olha o tamanho da besteira Que eu fui fazer Troquei quem eu amava Só pra ficar com você Rap, 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 rap Rap, 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 rap Isso é coisa de bandida Rap, 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 rap Rap, rap, rap Rap, rap, rap Acabou com a minha vida Mas eu gosto de você Mais um sucesso Hoje eu vou nascendo no Brasil Falou com o namorado Não precise me deixar Eu já chamei o Uber Pra vir me buscar O coitado iludido Nem sequer desconfiou Na mentira esfarrapada Que a safada inventou Mas ele me insônia O que é lá pronta No meio da viagem Ele tá ganhando É pronta Saiu no carro preto Pode tocar o berrante O boi pensa que é Uber Mas é o carro do amante Saiu no carro preto Pode tocar o berrante O boi pensa que é Uber Mas é o carro do amante Saiu no carro preto Pode tocar o berrante O boi pensa que é Uber Mas é o carro do amante Saiu no carro preto Pode tocar o berrante O boi pensa que é Uber Mas é o carro do amante Tá louco namorado, não precise me deixar Eu já chamei o Uber pra vir me buscar O coitado iludido nem sequer desconfiou Na mentira esfarrapada que a safada inventou Mas ele nem sonha, porque ela pronta No meio da viagem, ele tá ganhando é toda Saiu no carro preto, pode tocar o berrante O boi pensa que é o Uber, mas é o carro do amante Saiu no carro preto, pode tocar o berrante O boi pensa que é o Uber, mas é o carro do amante Também que no meu barajão não tem Uber A rio vai nascer mesmo, que segura o novo É, agora tá com o tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas me esfriou Caio na rotina, você descontou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprendi a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprendi a dar valor Matar minha sede de fazer amor É, agora tá com o tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala, eu tô caindo fora Você não percebeu, mas me esfriou Caio na rotina, você descontou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo amor, eu tô fingindo A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprendi a dar valor Matar minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engola o choro, embora eu não vou Agora vê se aprendi a dar valor Matar minha sede de fazer amor Toca o suco aí pra ele Toca o suco aí pra ele Eu sou o rei dos paredões E o rei do chifre é ele Toca o suco aí pra ele Toca o suco aí pra ele Eu sou o rei dos paredões E o rei do chifre é ele Segura o palco em dedo Que seja o andar de dedo Toca o suco aí pra ele Ele viu sua mulher saindo com um amigo Será que ele é um corno convencido? Ele viu sua mulher saindo com um amigo Será que ele é um corno convencido? Toca o suco aí pra ele Toca o suco aí pra ele Eu sou o rei dos paredões E o rei do chifre é ele Toca o suco aí pra ele Toca o suco aí pra ele Eu sou o rei dos paredões E o rei do chifre é ele É ganha, é ganha Mas isso não lhe incomoda Quanto mais eleva a ponta Mas ele se acha foda É ganha, é ganha Mas isso não lhe incomoda Ele viu sua mulher saindo com um amigo Será que ele é um corno convencido? Ele viu sua mulher saindo com um amigo Será que ele é um corno convencido? Toca o suco aí pra ele Toca o suco aí pra ele Eu sou o rei dos paredões E o rei do chifre é ele Toca o suco aí pra ele Toca o suco aí pra ele Eu sou o rei dos paredões E o rei do chifre é ele É ganha, é ganha Mas isso não lhe incomoda Quanto mais eleva a ponta Mas ele se acha foda É ganha, é ganha Mas isso não lhe incomoda Quanto mais eleva a ponta Mas ele se acha foda É ganha, é ganha Mas isso não lhe incomoda Quanto mais eleva a ponta Mas ele se acha foda É ganha, é ganha Mas isso não lhe incomoda Quanto mais eleva a ponta Mas ele se acha foda Música Há muito tempo que eu quero você Tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço Que não sabe te dar amor O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama É só dizer Te dou o céu para voar Uma casa beira-mar Acendendo meu cartão Acendendo o celular Te dou a cama, dou comida Te entrego a minha vida Passo tudo pro seu nome Só não levo a bebida Te dou o céu para voar Uma casa beira-mar Acendendo meu cartão Acendendo o celular Te dou a cama, dou comida Te entrego a minha vida Passo tudo pro seu nome Só não levo a bebida Segura o bom tempo que seja o meu cinema Vai, vai, vai Música Há muito tempo que eu quero você Tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço Que não sabe te dar amor O que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de quem já te ama É só dizer Te dou o céu para voar Uma casa beira-mar Acendendo meu cartão Acendendo o celular Te dou a cama, dou comida Te entrego a minha vida Passo tudo pro seu nome Só não levo a bebida Te dou o céu para voar Uma casa beira-mar Acendendo meu cartão Acendendo o celular Te dou a cama, dou comida Te entrego a minha vida Passo tudo pro seu nome Só não levo a bebida Olha a paradinha do Gilberto Nascimento Na paradinha, na paradinha, na paradinha, na paradinha, na paradinha Eu quero ver você enlouquecer, quero provocar você vai ver que não Quero algo que eu possa fazer, se não me conhece não duvide porque Eu quero ver você enlouquecer, quero provocar você vai ver que não Admite mais eu posso ver, morre de vontade quer me ver fazer A paradinha 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 Olha a paradinha do Gilberto Nascimento Eu quero ver você enlouquecer, quero provocar você vai ver que não Quero algo que eu possa fazer, se não me conhece não duvide porque Eu quero ver você enlouquecer, quero provocar você vai ver que não Admite mais eu posso ver, morre de vontade quer me ver fazer A paradinha 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 Música Alô, todo mundo no mar Puxe uma bota Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Mais uma semana eu tô te ligando e você não me atende Te mando mensagem, você visualiza e você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, todo mundo no mar Puxe uma bota Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, todo mundo no mar Puxe uma bota E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Para o Brasil Vai, vai Chegou o nascimento Segura o movimento Segura o movimento Mais uma semana eu tô te ligando e você não me atende Te mando mensagem, você visualiza e você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, todo mundo no mar Puxe uma bota E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, todo mundo no mar Puxe uma bota E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Alô, pra mim Chegou o doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmatelado em rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmatelado em rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego eu sou um assédio Norte e dia no meio da putaria O doutorzinho estourou Todo arrumado Sou post-op do meu lado Sou pro vozinha famada Onde eu chego tem alô Alô, pra mim, chegou o doutorzinho Alô, pra mim, chegou o doutorzinho Alô, pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Alô, pra mim, chegou o doutorzinho Alô, pra mim, chegou o doutorzinho Alô, pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho O meu pai que me quis assim, desnotelado e rapariguei A minha forma agora aumentou, sou conhecido como filho de doutor Aonde chego é só assédio, eu te tive a do meio da putaria, o doutorzinho estourou Todo arrumado, sou com as tops, do meu lado sou premózinha, fama, do onde eu chego tem alô Um alô pra mim, chegou o doutorzinho Um alô pra mim, chegou o doutorzinho, sou conhecido como filho de papazinho Um alô pra mim Seguindo o movimento, que isso é de meu nascimento Na hora de me escutar, vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar, que beijo não resume em transa Mas que sou eu, se quiser vem pra cá, vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer falta Se não me acertar, não vou te criticar, vai te parabéns Mas preciso de você, pro rolê valer, então sempre vem Então sarra, então sarra, a bunda no chão Então sarra, então sarra, o popozão Então sarra, então sarra, a bunda no chão Então sarra, então sarra, o popozão Na hora de me escutar, vai ver que isso não é drama Precisa raciocinar, que beijo não resume em transa Mas que sou eu, se quiser vem pra cá, vou me contradizer e não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer falta Se não me acertar, não vou te criticar, tá de parabéns Mas preciso de você, pro rolê valer, então sempre vem Então sarra, então sarra, a bunda no chão Então sarra, então sarra, o popozão Então sarra, então sarra, a bunda no chão Então sarra, então sarra, o popozão Música